Eu sou Felizmina Zacarias Costa, de 49 anos. Perdeu meu marido quando eu tinha 33 anos. Ele faleceu em 2002 e deixou-me com três filhos, uma mulher e dois rapazes. E passei uma vida muito difícil e não tive apoio da família do meu marido. Foi uma vida muito difícil. Já quem sabe que quando mora um homem, nós mulheres sofremos muito em casa dos nossos maridos. Não teve nenhum apoio nem para vir me visitar, nem para a escola para me ajudar com as crianças. E mesmo eu comprar um caderno ou um lápis, não aconteceu nada. Assim foi uma vida muito difícil. Comecei, pronto, a vender e consegui fazer eles estudarem. Porque lá no serviço do meu marido, ele trabalhava na educação. Era um diretor da escola Noroeste 2. Então lá me apoiaram com o valor. Já que eu vinha a ter banca desde 1998. Comecei a vender em 1998, aqui em casa. Então lá no serviço dele. Me apoiaram com dinheiro. Levei a minha filha, que é a Ana Vitória. Fomos nos Pamanino, nos Tempos. Fomos levar lá. Comecei pronto a vender para conseguir criar os meus filhos. E na escola, por ver que dinheiro não posso conseguir para fazer matrícula para as crianças. Teve que eu, todos os anos, fazer uma declaração de pobreza. Para eles conseguirem ir para a escola. E agradecer porque lutei com a primeira e o segundo, meu filho. E esse também está no Instituto a continuar os estudos. Estou rezar a Deus que os meus filhos se superam também nas vidas deles, nos estudos deles. E mesmo agora, a família do meu marido nunca vieram aqui em casa viram visitar os filhos. Nós queremos saber como é que eles vivem, como é que eles andam na escola. Eles estão a trabalhar ou não. Só que pronto, graças a Deus, eu não tenho rancor com eles. O cuidado que nós mulheres temos que ter é porque há homens muito espertos. Até às vezes falam, falam que, epa, eu consegui uma senhora, tem casa, tem carro, tem tudo. E ali, quando minha irmã não ter cuidado, pode entrar na cova. Temos que ter muito cuidado. Eu gostei muito da música do meu filho, Walter, artista, quando disse que tem maranjas. Maranjas não são jovens. Há maranjas de cabelos grandes, que são homens. Por isso, temos que ter cuidado. Eu, filho de Minas Agariacoça, não é que eu sou perfeito porque aqui, nesse mundo aqui, ninguém é perfeito. Mas para eu, estou desde 17 anos, eu a estar aqui com os meus filhos sozinho. É porque eu vi que os meus filhos iam sofrer. Então, por isso que consegui, e vou conseguir, a superar toda essa minha vida com os meus filhos. A minha história, um dia, pode ser sua também. Obrigada, mulheres moçambicanas. Vocês são lindas, lindas, lindas. Amém. Catecânica Vassati. Asquembo, asibenayina. Amém. Amém. Amém.